E bora meter um alinhamento de rede direto no meu tex aqui ó, tá vendo ó, cadê ó, alinhamento de rede, configuração de unidades, sim meus jovens, e Starart, tem ajuda, usa o espacimento, sim, uma centralina que precisa de configuração pró que for substituída, a conta de quilômetro pisca né, que já tá piscando, deseja controlar que todas as centralinas estão configuradas, beleza, vou mandar bala, desligar a ignição e confirmar, desliga a ignição por gentileza, desligou, confirmou, esperar 30 segundos, 30 segundos depois, liga a ignição, parou de piscar, sim, meu amigo está sorridente aqui, feliz da vida, então tá aí, texa, é nozes hein texa, é nozes cara, tamo junto mano, então é isso aí galera, alinhamento de proxy da Fiat Toro 2018, texa desenrolou com força,